Cantou, pede rosa amarela Cantalho cantou, pede rosa amarela O meu peito passou, coração churro de sal da vitela O meu peito passou, coração churro de sal da vitela Cantalho cantou, pede rosa amarela Cantalho cantou, pede rosa amarela O meu peito balançou, coração choro de saudade dela O meu peito balançou, coração choro de saudade dela Segura cada um, aliás! Alô, Brasil! Um dia abençoado pra você! Saudade tem sete letras, cada letrão uma espada Saudade tem sete letras, cada letrão uma espada Que entra rasgando o peito, uma dor que não atava Feito sofrendo de paz, minha vida não tem paz Hoje, a mulher amada Azário cantou, pele rosa amarela Azário cantou, pele rosa amarela O meu peito balançou, coração choro de saudade dela O meu peito balançou, coração choro de saudade dela Azário cantou, pele rosa amarela Azário cantou, pele rosa amarela O meu peito balançou, coração choro de saudade dela O meu peito balançou, coração choro de saudade dela O meu peito balançou, coração choro de saudade da família O meu peito balançou, coração choro de saudade da família Mergulhado em dor e branco, eu choro sem ninguém ver Carmelho cantou, pé de rosa amarela Carmelho cantou, pé de rosa amarela O meu peito balançou, coração jurou, está o pé de terra O meu peito balançou, coração jurou, está o pé de terra Carmelho cantou, pé de rosa amarela Carmelho cantou, pé de rosa amarela O meu peito balançou, coração jurou, está o pé de terra O meu peito balançou, coração jurou, está o pé de terra Carmelho cantou, pé de terra